Irmão, a Igreja de Cristo nunca vai ser destruída. Desde o tempo dos apóstolos, levantava-se reis do Império Romano. E aqueles homens de lá, aqueles Césares e outros tantos, tentaram destruir e não conseguiram. Então nós temos que consultar sobre a obra de Deus. Ela vai sendo feita, as pessoas vão entendendo. E nós estamos no meio de um avivamento sem precedente no mundo. Quando começamos na televisão há 44 anos, vai fazer 45 agora em novembro, o Brasil era 2,3% da população, está chegando a maioria. Tem lugar que já é a maioria. E breve nós seremos aquele povo que Deus quer santo, que Deus quer ordeiro, que Deus quer respeitador das leis. Aquele povo que dá testemunho da verdade. Legenda Adriana Zanotto